Fala galerinha, beleza? Como que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Will, eu falo aqui de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Então vai, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha aí com os seus amigos, beleza? Vem com a gente agora em mais uma aventura, em mais um vídeo e conto com vocês, viu? Assista esse vídeo até o final, gente. Se você chegou até esse vídeo aqui, é porque você está se programando pra poder vir até os Estados Unidos. Às vezes você não sabe como preencher a DS, como esse processo todo funciona. Existem muitas assessorias aí que estão cobrando horrores, valores exorbitantes pra poder fazer um processo tão simples como o visto de turista e o visto de estudante, tá bom? Então, galera, estamos com uma parceria com uma empresa no Brasil, tá? No Brasil, o nome da empresa é Suporte Vistos, onde vai cobrar de você apenas R$350,00, R$350,00, pra poder preencher a tua DS e vai te explicar como que é o processo, que é um processo bem simples. Não precisa você pagar mil dólares, mil e duzentos dólares, pra você poder fazer um processo desse pra você e pra tua família, tá bom? Então, não deixe ser enganado. Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar no direct, tá bom? Que eu vou explicar pra vocês certinho como funciona. Um pessoal competente vai te dar atenção, vai preencher junto com você, via videoconferência, todas as informações, tá bom? Pra você não cometer nenhum erro na hora que você for passar pela entrevista com o consulado, com o consul, tá bom? Então, não se deixe ser enganado, tá bom? Por falsas assessorias que cobram valores aí, valores altíssimos e na hora de te atender, na hora de fazer um bom atendimento, eles vão e não te dão a verdadeira assessoria como você deveria ter na hora de você se preparar pra poder passar numa entrevista no consulado, seja no estado que for, tá bom? Então, aguardo vocês, grava esse nome aí, ó, Suporte Visto, tamo junto, gente. Tá eu hoje e a minha delegada. E aí, galerinha? Deixa eu dar um oi pra galerinha. E aí? Estamos indo aqui comprar hoje uma surpresa pra nossa filha. Aniversário dela amanhã. Aniversário da Johanna. Aniversário de 10 aninhos. Amanhã. Amanhã, pra você ver, 10 aninhos aqui comemorando nos Estados Unidos. É uma data que nós nunca vamos esquecer, né? Que ela, nós chegou agora aqui recentemente e é o primeiro aniversário dela aqui nos Estados Unidos, né? Claro que nós não vamos fazer aquela festança. Só uma surpresinha. Só uma surpresinha. Que a gente não conhece ainda tantas pessoas aqui. Né, amor? Nem teria... Eu ia se conhecer, eu ia fazer festa. A gente nunca pôde fazer muita festa, muita coisa. Mas nós vamos mostrar pra vocês aqui os preços aqui, cara. No Walmart, Walmart, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar um carrinho. Pega esse aqui. Esse, será que tá bom? É dele, é dele. Tranquilo. Valeu. Vamos lá. Ó, gente. Tá ruim? Quer trocar? Dá tempo. Vai trocar, troca. A gente sempre pega o carrinho ruim junto. Sim, eu acho que eu tenho azar. Vamos dar um rolê aqui nesse Walmart pra vocês conhecerem. Beleza? Aí, ó. Já começamos, ó. Vamos lá, gente. Ah, lá, ó. As pessoas gostam de vir nessas compras. Ó, as canequinhas, Téo, bonitinhas. Gente, cinco dólares. Cada caneca. Ó, que legal. Ó, bonita. Linda, linda, linda. Ó, cinco dólares. Muito legal. Uma gracinha, gente. Isso aqui é o quê, Téo? Cafeteira? É tipo uma... É, uma cafeteira, né? É, uma cafeteira. Só não tem o preço, né? Ah, não. Tem, ó. 75 dólares. 75 dólares uma cafeteira dessa. Ninja. Muito linda, gente. Ó, só. Olha o tamanho dessa pelúcia, gente. Olha a pelúcia, Ana. Tem o preço? 35 dólares, gente. 35 dólares. Esse aqui é uns 300 dólares. Vamos ver, ver o tamanho do seu lado. Olha o tamanho, gente. Enorme! O que é? Ó só. 35 dólares. Da hora, mano. Ó, esse aqui também, Téo, que bonitinho. Esse é o cachorro? Não, não. É um urso? É. É um ursão. É. Ah, tem vários aqui. Tem vários, ó. Esse aqui é o quê? Toma aí. Ah, é o... É o Homem da Neve? Não, é tipo um coelho, né? Sei lá que trem que é esse. Vamos lá, amor. Ó, tem ovelha. Ó, ovelhinha. Ó, ovelhinha. Da cor da Téo, da roupa da Téo. Duas ovelhas. Só a carteira aí. Ó, pegar o... Vamos lá, gente. Vamos nesse rolo. Pegar a bolha. Tá pesado esse carrinho. É. Troca lá, Tietel. Eu não quero! Não? Meu Deus do céu. Vai arrumar. É bom que você faz exercício. Gente, uma bolinha dessa, ó. R$ 9,97. Uma bola. R$ 9,97. Essas bolinhas também aqui, ó. De piscina. Piscina de bolinha. O saquinho, ó. Ó que legal. O saquinho. R$ 13,97. Cada sacolinha. Isso aqui também, ó. Que legal. Pra poder regar o jardim, acho que é, ó. Hã? R$ 8,64. R$ 8,64. Isso aqui no Brasil é bem comum também, né, Téo? Todo lugar tem, né? Isso aqui é de piscina, gente. É boia, não é? Boia de piscina, gente, ó. R$ 4 dólares. Olha o chapéu, cara. Chapéuzão da hora. R$ 14 dólares. R$ 14 dólares. Cada chapéu desse, ó. Olha que da hora. As toalhas, mano. Se liga. Toalha. R$ 9,97 uma toalha. Comenta aí quanto que é a toalha onde você mora, cara. Preste atenção. R$ 2 milhões de reais em dinheiro vivo. Toalha boa, tá, mano? Toalha boa, velho. R$ 9,00. R$ 9,00, mano. Deixa eu seguir a Téo aqui. Ó que legal essa pistola aqui de... Acho que é de água. Pistolinha de água que da hora. R$ 10,48. Pistola de água. Ó, cada ursinho desse, ó. R$ 3,48. Pega lá, por favor. Qual que você quer? Negócio lá, né? Ah, esse aqui? Não se esqueceu. Aqui, gente. Vamos pegar esse. Deixa eu segurar. Segura aqui. Não vou encontrar isso. Segura esse lado. Gente, agora eu sou a filmmaker. Cuidado que vai derrubar o homem. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Quanto que é? Boa pergunta. Não sei. Quanto que é? Acho que é 25 dólares, não é? É... 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 Aquele que é de... Aquele que é de... É pra colocar na piscina isso aqui, ó. Aquele que é... A rosquinha? Qual rosquinha você fala? Bem esse mesmo. Só que é de rosqui. Igual o tipo aquele ali, ó. Vamos lá, galerinha. Vamos dar um rolê. Qualquer coisa que eu vejo aqui, que... Que é normal no nosso dia a dia. Eu vou mostrando pra vocês. Olha que bonitinho, gente. De bambu. Ó. Da hora. Coisa mais linda, ó. 14,98. Tem esses aqui também, ó. Olha que lindo. Ó. 14,98. Ai, acho que pesado. Por que você fala? Tem aqui, ó. É o mesmo. Tem... 29 cada um? Ó, gente. 29, ó. Não, é 16, né? 16,98? Não, esse do Flamingo. Ah, tá. Flamingo é. 29, ó, gente. Flamingo. Fica bem grandão. 29,97. Muito legal, né? Aquele, né? Pra poder usar o celular na água. Que da hora. 5,78. Oi. Vou modelar vocês nessa aventura com a gente aqui. Galerinha, ó que bonitinha. 6,97, ó. Pra criança, pra piscina. Muita coisa aqui, cara. Muita coisa barata. Olha só isso aqui, Théo. 1,48. Olha. O baldinho. O baldinho. Não quer pegar dois pras crianças? Pode ser. Ai, que lindinho, gente, ó. Que bonitinho, né? 1,48, mano. Cada um. Olha só. Isso aqui? O que que é isso aqui, geral? 1,48. Leva dois? Dois. Leva dois, gente. Qual que pega pra na... Na base de preto, né? Não tem. Olha só. 1,48, mano. Pega o branquinho. Branquinho? Ai, pegar o branco aqui. Ó. Ai, que bonitinho, gente. 1,48. Incrível, né? Ai, que gracinho. Ai, que lindo. Que fofinho. Esse é o que, amor? Tipo um balaiozinho. Tipo um balaiozinho. Um balaio. 11,98, ó, gente. Que meiguinho que eu falo as mulheres. As coisas mais lindas, pra vocês colocarem as coisinhas. Tipo lacinho, enfeitinho. É. Ó, que legal, gente. Tudo quanto é tipo. Ó, de vaquinha. Ó. 11 dólares. Lindo, né? 11 dólares. Olha o Hershey's aqui, ó. Olha o Hershey's, gente. Hershey's. 3,48. O Hershey's. É o Flamingo montado aqui dali, ó. Flamingão, né? Mas tinha uma rosquinha também. Olha lá, ó. Flamingão. Como é que enche? Será, hein, Teo? Boa. Boa pergunta. É pra lá mesmo. Aqui é roupa. É? Sabe aquela rosquinha lá, ó? Tá vendo ali? Sim. 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 Tchau. 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 Os ursinhos de pelusa, gente. Que da hora. Isso aqui as mulheradas gostam, né? As crianças também. Olha só isso. Que legal esse kit. Aí, eu tenho um grandão mesmo. 10,98 esse kit. 10. Ó, esse aqui. Que daorinha. 10,98 também. Olha essa vaquinha. Que da hora, cara. É vaquinha? Não, é vaquinha não. Tô viajando. Como é que é a nova isso aqui? Eu achei que era uma vaca. Foi um negócio de que? Manca. 3,48. Tem um pato aqui, ó. Afogado. Tem um pato afogado aqui. Isso aqui tá... 7,48. 7,48. Olha o sapinho. Vou te dar um sapinho, Teo. Você não gosta de sapo? 7,48. Ela tem medo, gente. Tem pavor de sapo. Vamos ver se a gente acha a flauta? A minha filha tem que levar uma flauta, gente. Pra escola. Flauta. Vê se eu acho. Vamos ver se a gente acha essa bendita flauta. Olha o chocolate. Gente, ferreiro rochê, ó. Tem preto, branco. Tudo misturado, ó. 8 e... 8,28. Ferreiro rochê. Só. 8,28. Tem um maior também. Caiu aqui. Tem um maior também. 8,28. 11. 3,28. 3,28. 3,28. Essas Skittles, ó. Elas gostam dos Skittles. Elas gostam. Não vou levar porque eu já levei, porque elas vão comendo muito doce. É verdade. Muita doce. Ó. As balinhas igual do Brasil. Eu lembro dessas balas quando eu era criança, cara. Olha só. Aqui também tem, ó. 3,38. Quem lembra dessas balinhas aí? Fala pra nós. Galera, micro-ondas, mano. Micro-ondas. 55 dólares, micro-ondas, cara. Se liga. Ele é pequeno, tá? Ó. Deixa eu ver quantos palmos. Vocês têm ideia. 1, 2 palmos e 2 dedos, mais ou menos, ó. Micro-ondas. Se liga. Apenas 55 dólares, mano. 55 dólares. Hotel. Liquidificador, gente. Liquidificador. 28,97. Da Oster. 28,97. Um liquidificador, cara. Eu vou te falar pra você, mano. É um absurdo. No Brasil, um baguio desse deve custar uns duzentos e pouco. Deve ser sempre. Sei lá quanto custa. 28,97. Liquidificador. Incrível, né, mano? Como que pode isso? Como que pode? Esse é o que, amor? Ah, tá. Cartão de... Feliz aniversário. Feliz aniversário. Não, é cartão, não. Esse aqui é pra encher. Ah, tá. 5,24. Eu quero ver se eu acho a flautinha pra ela. Flauta. Eu posso achar. Olha, gente, que legal. É de aniversário. Eu tenho 0,1. 0,1 do Marcelo. Olha a minha idade aqui, ó. Olha a minha idade aqui, ó. 44. Vai dar 10,24. Poder fazer o meu nível. Não, vai ter que ser 45. Vai ter que ser 45. Oi. Eu tenho que pegar um Y do Marcelo. Y. Vamos achar junto aqui um Y, gente. Nossa, tá tudo bagunçado. Eu vou achar todos menos um Y. C, C. Uma eternidade depois. A chama, gente, o Y. Quanto custa? 97 centavos. 97 centavos. 97 centavos, mano. Eu quero um laço, só um. Um laço? Eu vou colocar um laço grande e vou colocar um negócio com o meu. Olha os lacinhos da Frozen, gente. Que da hora pra criança. Olha até o que da hora esse lacinho. 5,97 esse laço. 5,97. 5,97. Bexiga, ó. Saco de bexiga. Balão. 5,22. 5,22. Tudo pra aniversário, gente. Você encontra no Walmart. Né, Theo? É. Legal que é que você encontra tudo no Walmart, cara. Tudo. Tudo que você quer, você encontra. Vocês vão vir com nós nesse vlogzão aqui. Do começo até o fim. É por aqui que pode estar a flauta. É aqui, ó. Só que não tem também. Nossa. Não tem a flauta grande. Parece que tá em falta, porque as escolas usam, né? Escolas usam. As escolas usam. Só tem essas flautas pequenas, gente, ó. Custa 1,7. 1,7 dólares. Mas a flauta maior, infelizmente... Deixa eu ver se essa aqui não é. Não, não é. Igualzinho no Walmart também. Não tinha justamente essa... Essa flauta aí. Essa flauta não tinha. Olha que da hora, gente, isso aqui. Amor, eu preciso de um número. 1,0. 10. Tá, né? Cona. 1,0. 7,67 dólares. Fala aí. Você compraria essa caneca aqui, ó? Com certeza. Você compraria por 7 dólares essa caneca. Tem outros tipos também, ó. Ó. Oi? Ó, que legal. Bola esponja. Você quer só o quê, amor? Vamos lá, filha. É lá, pega 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. Vou pegar 1,0, gente. 1,0. Acho que é isso. Mas é assim, Théo? Isso aqui, ó. Desce. De outra cor não tem, né? Não, só dessa cor aí. Não tem problema. Olha os laços, gente, ó. A mulher gosta, gente. Vende essas coisas, ó. 5 dólares. 4,98. Vou colocar no presente dela. 4,98. Tá, 98 centavos. Pega esses menorzinhos. É melhor, mas é baratinho, né? Não, porque esse presente vai ser grande. Eu não quero colocar assim. Ah, tá, gente. Entendi. Não reclame se já com a sua mulher gastando. Se você falar um A... Vai gastar em beijinhos. Ela voa na tua garganta, viu? Só pra vocês saberem como é que funciona. Vamos pra lá, pro outro lado, ó. Isso. Terminou aqui, linda? Terminou. Graças ao criador. Obrigado, meu pai. Hashtag graças a Deus. Quer dizer, terminou não, né? Aqui os cartões aqui de aniversário, ó. Hein, Théo? Olha o cartão de aniversário, gente. Dois. Dois dólares. Dois dólares cada um, tá, ó. Dois dólares. Aí tem de tudo quanto é tipo aí, ó. Birthday. Birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Olha, gente. Tem roupa, gente. Aqui no mercado tem de tudo, mano. Tem de tudo. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com os seus amigos essas informações valiosíssimas sobre a vida de um imigrante aqui nos Estados Unidos. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.